Ouvir uma voz lá no fundo Era a voz do Senhor A pergunta quem irá por mim Quem eu enviarei E respondi o chamado Eis-me aqui, oh Pai Tua palavra anunciarei Usa-me, Senhor Ouvir uma voz no fundo Era a voz do Senhor A pergunta quem irá por mim Quem eu enviarei Eu respondi o chamado Eis-me aqui, oh Pai Tua palavra anunciarei Usa-me, Senhor Ouvir uma voz no fundo Estou pra servir Teu chamado Teu ouvi Ouvir Pronto estou Pra servir Me usa segundo a sua vontade Me via onde o Senhor quiser Faça chuva Faça sol Tua missão irei cumprir Me usa segundo a sua vontade De Senhor Sua missão irei cumprir Uma palavra anunciarei Usa-me, Senhor Teu chamado Teu chamado Teu chamado, ouvi, pronto estou pra servir Teu chamado, ouvi Pronto estou pra servir Teu chamado, ouvi, pronto estou pra servir Teu chamado, ouvi, pronto estou pra servir Teu chamado, ouvi, pronto estou pra servir